Olá, boa noite pra você aí de casa. Você escolhe deste sábado dando sequências, entrevistas com os candidatos a deputado federal com base eleitoral aqui na nossa região. Meu representante de hoje, que está aqui no estúdio do Você Escolhe, é o Gabas. Gabas, uma boa noite pra você. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Casa Grande. Eu agradeço a oportunidade de poder falar com os nossos eleitores, as pessoas poderem conhecer qual é o nosso pensamento, como que a gente tem a ideia de representar a cidade, a região e o estado de São Paulo no Congresso Nacional. Como de costume, a entrevista tem seis minutos. Eu começo perguntando o seguinte pro senhor. Obviamente, acho que é um assunto principal que a gente poderia falar com você em relação à reforma da Previdência. Tem se falado muito, são opiniões diversas em relação à necessidade ou não. Você que esteve lá dentro enquanto ministro, qual que é a leitura que você faz da atual situação da Previdência? O Casa Grande, não só como ministro, eu sou servidor da Previdência faz 33 anos. Eu fiz o concurso lá em 85, comecei no início de 86 e conheço o sistema de Previdência. Eu fiz pós-graduação em sistemas de gestão de Seguridade Social. Fui fazer isso em Madrid, não tinha no Brasil, para entender como que os modelos de Previdência do mundo todo conseguiram superar o desafio da longevidade, da transição demográfica, do envelhecimento da população. Porque isso são fenômenos que são bons para a sociedade. Ninguém acha ruim de ficar velho, ninguém acha ruim de viver mais, de aumentar a longevidade. Mas a preocupação nossa é com qual qualidade de vida que a gente vai enfrentar esse desafio. E principalmente com qual sustentabilidade de modelo que nós vamos enfrentar esse desafio. E nós não precisamos reinventar a roda, nós vamos aprender como que os modelos fizeram. O governo Temer, ele mandou uma PEC a 287 que é uma afronta à inteligência da sociedade. Não dá tempo da gente tratar de cada item. Mas assim, o elemento central da PEC é tirar direito dos trabalhadores ao mandar, exigir que trabalhe até 65 anos, mesmo começando com 15, ao tirar direito das mulheres, das professoras, dos servidores públicos, dos trabalhadores rurais. Isso é um absurdo. Enfim, ele tira direito do mais pobre e perdoa dívida de sonegadores. O Temer perdoou quase 200 bilhões de reais de crédito que estavam lá para ser cobrados. Então isso não faz sentido. Além do que, não discutiu com a sociedade. Previdência, Casa Grande, é um tema tão complexo. Ele alcança tanto a vida das pessoas que ninguém tem o direito de propor qualquer tese sem debater com a sociedade qual é o mal de você chamar os empregadores, os trabalhadores, os aposentados, colocar os números na mesa e fazer um debate sobre qual modelo nós queremos. O governo defende que a Previdência está quebrada. Não é verdade? Não é verdade. Eu falo isso, eu entrei lá, fiz o concurso de 85, sabe o que me disseram? Você vai trabalhar nesse negócio? Isso está quebrado. Então todas as vezes em que há um desafio, uma crise econômica, o pensamento neoliberal vai para cima da Previdência. Olha, a Previdência gasta muito, a Previdência é uma política paternalista. Mentira, não é. O Brasil é um país desigual. O Brasil é um país continental com uma desigualdade social, econômica, regional. Para reduzir isso, você tem que ter política social. Nenhum país que se preze, Casagrande, nenhuma sociedade evoluída ou civilizada que se preze, abre mão de um sistema de proteção social. As pessoas têm que entender que Previdência não é problema, ela é parte da solução do problema. E o nosso modelo é adequado ao Brasil. O modelo de financiamento é adequado. O que nós temos é que a sociedade, as relações do trabalho evoluem e as regras precisam evoluir. Cobrança, por exemplo, a fonte de financiamento. Nós temos uma ineficiência da fonte de financiamento. A nossa taxa de recuperação de créditos é 0,7%. A gente não consegue cobrar os devedores. Ora, ao invés de tirar direito, por que não cobra os devedores? O Brasil, Casagrande, tem quase 3 trilhões de reais de dívidas para serem cobradas. Agora, ao invés de eu cobrar a dívida, eu perdoo a dívida e tiro o direito do trabalhador? Isso não tem a ver com sustentabilidade. Isso tem a ver com visão de mundo. A nossa visão de mundo é o seguinte, o Estado brasileiro precisa proteger o seu cidadão. A Previdência é um sistema de proteção social. Então, o orçamento da União precisa servir a proteção social. Eles querem o orçamento da União para aumentar os seus lucros, para concentrar a renda. Olha só, no ano passado, nós transferimos da sociedade 300 bilhões de reais de juros do capital especulativo. Por que não pode gastar com Previdência? Porque é um dinheiro que o Brasil gasta muito com idosos, o Brasil gasta muito com pobre. Ora, era bom que não tivesse pobre. Era bom que os idosos todos tivessem cobertura da Previdência. Esse é o nosso objetivo. Então, essa falácia de que a Previdência está quebrada é mentira. Ela não está quebrada. E a CPI do Congresso Nacional, do Senado, provou isso. Quem tiver curiosidade, entra na internet, CPI Previdência Senado. Vai ver o relatório e ele prova que não está quebrado. Isso aí é para usar o dinheiro da Previdência para outros fins, claro. Em relação à reforma trabalhista, muito tem se discutido. Os empregos que se prometeram não apareceram. Se o senhor estivesse lá enquanto deputado e tivesse votado, qual teria sido o seu voto e qual a leitura que você faz do que foi feito? Olha, eu não só me posicionaria contra essa reforma trabalhista que foi feita, como eu iria denunciar o estelionato que eles fizeram. Porque disseram o seguinte, nós vamos restabelecer o emprego. Ao fazer a reforma, nós vamos trazer o emprego de volta. Olha os dados que são de pesquisa econômica. Não é nada inventado. Dados oficiais mostram que o emprego sumiu. Nós já estávamos numa crise. Hoje nós temos subemprego. Eu conversei com um jovem essa semana, eu estou rodando o estado todo. Nós estamos com presença em mais de 400 cidades. A nossa andança está muito boa. E o menino disse o seguinte, eu estava há dois anos já desempregado. Eu aceitei um pedido de uma rede de fast food e fui trabalhar no intermitente, no contrato intermitente que disseram que era a solução dos problemas. Ele trabalhou sábado e domingo, ganhou R$ 80. E é só trabalhar no outro sábado e domingo. Se ele trabalhar os quatro finais de semana, ele vai ganhar R$ 320. Tá certo. O seu tempo estourou, infelizmente passou muito rápido. Agradeço demais a sua participação e até a próxima. Muito obrigado, Casa Grande. Obrigado a você que nos assistiu. Um abraço. Vamos para o intervalo. Agora na sequência eu volto com mais uma entrevista com candidatos aqui da nossa região. Você escolhe e volta no instante só. De volta com você, escolhe na tela do SBT interior com mais uma entrevista com o candidato a deputado federal aqui pela região. Já está aqui no nosso estúdio o Asmar Bernardes Jr. do PSL. Ele é de Guararapes e vai compartilhar com a gente a partir de agora as informações e o entendimento dele enquanto o papel do deputado federal. Candidato, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado. Comece perguntando o seguinte. Na sua rede social, o senhor tem usado muito a expressão cidadão de bem quando vai conversar com seus eleitores. Na sua concepção, o que é um cidadão de bem? Olha, o cidadão de bem é basicamente aquela pessoa que trabalha, que produz, que tem uma vida honesta, que não comete crimes, que está em busca de um emprego, muitas vezes agora sofrendo pela crise. Então, na minha visão, o cidadão de bem é aquele que procura fazer o correto. É aquele que mesmo na dificuldade, mesmo passando muitas vezes uma necessidade ali no momento, ele sabe que é a busca pelo emprego, que é a ação correta que vai gerar para ele um futuro bom, um futuro que seja correto para ele, para os filhos e para a sua família. Então, o cidadão de bem é aquele que não vai para o crime, é aquele que não se vitimiza e vai para o crime com a desculpa de que ele está precisando, mas sim aquele que sempre está em busca daquilo que é correto e daquilo que faz bem para ele e para a nação inteira. Ainda falando das suas redes sociais, eu estava observando as suas interações com seus internautas. Você pontua bastante em relação a pautas cristãs. Minha pergunta é a seguinte, candidato, caso o senhor seja eleito, isso quer dizer que as pessoas que não seguem o cristianismo não serão contempladas pelo seu mandato? Na verdade, meu mandato está focando na região inteira. Claro que eu não posso esconder os meus compromissos, as minhas visões de mundo. Eu sou católico, aí da parte da formação, sou formado em ciência política pela Universidade de Brasília, então eu tenho também um conhecimento na área política e sei que pessoas de diversas religiões, diversas matizes, não importa, as pessoas estão sofrendo com os mesmos problemas. E aqui no interior, o primeiro problema que está sofrendo é a falta do deputado. Então, claro, que a pessoa que muitas vezes não é cristã, ela vota em mim, ela sabe que eu vou defender alguns valores, mas ela sabe também que ela será representada. Representada porque minha visão, ela engloba toda a nação. Claro que a gente está focando aqui no Estado, focando na nossa região, mas estamos também buscando um país melhor. Então, na minha visão, claro, eu não posso esconder o que eu sou, não posso esconder os meus valores, mas também represento o máximo de pessoas possível. Entre as suas pautas aí que o senhor defende, tem a questão, uma bandeira muito grande que é a questão ligada à educação. Entre elas, o senhor fala do apoio da educação domiciliar, feita por parentes aí da criança na casa em que vivem. O senhor acha que o brasileiro, o Brasil, está preparado para esse tipo de educação? Olha, eu acho que está preparado pelo simples fato de que as pessoas que estão preparadas podem escolher esse tipo de método. Eu, no caso, ainda não tenho família, não tenho filho, mas se eu tivesse, eu poderia facilmente escolher, alfabetizar meu filho em inglês, em português, matemática, eu já fiz engenharia também. Então, assim, eu poderia fazer isso, mas as outras coisas que eu não sei, eu poderia repassar para terceiros, para um cursinho, para uma escola especializada, uma escola especializada em matemática, por exemplo, uma escola especializada em outro idioma. E isso eu vou complementando a parte do ensino. Claro que o importante por trás disso é a liberdade dos pais, porque os pais têm a autoridade em escolher o melhor método, a melhor escola, o melhor modelo de educação para os filhos. O que a gente não pode aceitar, claro, são os pais que acabam não tendo a escolha e muitas vezes eles conseguem educar o filho um pouco em casa, um pouco na escola, e eles são perseguidos, são criminalizados pelo Ministério Público e tudo mais. Então, a gente, na verdade, está protegendo o direito dos pais de ter a escolha do melhor método e do melhor modelo para o filho. A gente não cria, então, uma lacuna, por exemplo, em quem tem condições de fazer isso com um pai, por exemplo, que trabalha o dia inteiro, às vezes com dois empregos, para poder manter a casa e não tem condições de estar ao lado do filho ou pagar para uma pessoa fazer isso? Não será necessária uma base realmente curricular para que todos tenham, pelo menos, um nível mínimo de ensino comum? Isso, claro que é a escola pública particular, normal. São escolas comuns. Na verdade, o pai, ele vai ter a escolha. Evidentemente que muitas pessoas falaram, não, não tenho condição de ensinar meu filho, não tenho tempo, coloque ele na escola. Mas quando ele coloca na escola pública, por exemplo, ele não tem nenhum tipo de diversidade no ensino. Ele acaba entrando num sistema que muitas vezes é um sistema que está complicado, os professores não recebem bem, tem violência na escola, tem criminalidade, tem tráfico de drogas, é uma coisa triste. Então, na verdade, os pais não estão tendo a escolha. O homeschooling, ou o ensino domiciliar, é nada mais do que uma escolha a mais que os pais podem ter. Você pode escolher ou não, e também você pode escolher vários tipos de escola particular, por exemplo, uma escola particular de um modelo X, de um sistema de ensino, uma escola particular religiosa. É uma pauta ligada, então, para quem tem dinheiro para pagar a escola particular. Não, não, não. Na verdade, é uma pauta que abre mais possibilidades para os pais. E, pelo contrário, os pais que estão sem condição de colocar na escola particular e querem colocar, eles podem, inclusive, diversificar a educação do filho. Coloca para algumas matérias na escola, outras matérias eles conseguem ensinar, eles conseguem, talvez, pagar um pouquinho menos e colocam numa escola só de português. E isso ele consegue diversificar o ensino da criança. Na verdade, as escolas particulares que têm medo, muitas vezes, desse projeto, porque talvez a pessoa vai ter mais uma escolha, né? E não vai ficar em desespero de colocar na escola particular, ela vai poder também diversificar um pouco mais. Isso em outros países é muito comum, inclusive, não só nos Estados Unidos, claro, mas em vários países da Europa isso é muito comum e muito utilizado. Eu, se pudesse, no caso, com o meu filho, mais para frente, quando eu estiver, com certeza será um meio que eu vou escolher sim. Candidato, a gente está entrando na reta final da entrevista, temos aí 50 segundos. De maneira resumida, o candidato à presidência da República pelo PSL, Bolsonaro, ele está na liderança das pesquisas, mas também nas rejeições. Caso eleito, e o que o senhor também venha a ser eleito, de que forma o partido vai trabalhar para conseguir ter governabilidade, já que o Bolsonaro alegou que não vai fazer alianças com outros partidos? É, ele não fará as alianças do Tom Malá da Cá, mas com certeza ele terá alianças das pautas, dos projetos. E isso os partidos vão ter que decidir. Eles vão estar ao lado do Brasil, de um governo mais eficiente, de uma segurança pública muito melhor, ou vão ficar ao lado da criminalidade, ao lado da corrupção. Isso é uma escolha que os candidatos vão ter que fazer, futuros deputados terão que fazer. E caso não consiga, qual vai ser a saída? Bom, na verdade a saída é o povo brasileiro que vai ter que depois talvez decidir, se em caso eles quiserem fazer um impeachment contra o Bolsonaro, a gente vai ver que lado o povo brasileiro vai ficar. Eu imagino que o povo vai ficar do lado de quem combate a criminalidade, quem combate a corrupção. Tá certo, candidato. Obrigado pela sua participação. Você escolhe e vai para o intervalo. Na sequência, mais um candidato traz as informações aqui no nosso programa. Você escolhe e está de volta com o candidato agora aqui do Oeste Paulista. O convidado de agora é o Talmir Rodrigues, do Solidariedade. Boa noite, candidato. Boa noite, Rubens, Nakato. Boa noite a todos vocês aí, telespectadores. Tá certo, então. A gente vai começar o nosso bate-papo aqui. O candidato vai ter seis minutos nessa entrevista de hoje. O tempo começa a valer a partir de agora. A primeira pergunta, candidato, é a seguinte. Você já foi representante na região, na Câmara Federal. Por que concorrer agora? Isso. Entre 2006 e 2010, eu representei não somente o Oeste Paulista, bem como o Estado de São Paulo e o Brasil. E a função do deputado federal é trabalhar também pensando em todas as relações internacionais ligadas ao Brasil. E é muito importante nós termos aqui na nossa região um deputado federal eleito para representar e fazer com que os prefeitos da região possam, junto conosco em Brasília, encaminhar projetos viáveis, tanto para destinar recursos, para ajudar também a população mais necessitada. Candidato, normalmente um político, quando ele já está no cargo, ele costuma concorrer a reeleição. Isso não aconteceu com você. Por que esse período fora da política e voltando agora? Isso. Eu desisti de ser candidato para voltar a exercer medicina. E neste ano, então, fui convidado diversas vezes e citando que, como eu fui o último a ser eleito na região, que eu deveria voltar por conta de entender que portas que se abram, que portas que se fecham e explicar, não somente para o eleitor, para as pessoas da nossa região, é como que funciona a política e de que maneira realmente o deputado pode fortalecer o desenvolvimento de uma região. Candidato, a gente tem bastante candidatos, inclusive, ao cargo de deputado federal na nossa região. Você acredita que tem condições de voltar a uma cadeira na Câmara? Sim, é possível, com o número de votos de toda a região, eleger tranquilamente três deputados federais. Como o deputado federal não pega votos só na região, ele pega no estado de São Paulo inteiro, da mesma maneira, deputados de outras regiões vêm aqui garimpar, pescar votos. Mas é importante que a base eleja deputados da região. Então, parabéns aí ao SBT, por esse quadro que vocês estão abrindo aí, possibilitando que realmente as unidades de entidades de presidente prudente sejam fortalecidas com candidaturas de deputados daqui da região. Estou aqui desde 1963, de uma família mineira, de nove irmãos, meus pais vivos ainda, presidente prudente, senhor Gabriel, dona Ana. Então, a gente está aqui, conhece bem a região, com certeza. Se for mais deputados eleitos daqui da região, nós vamos trazer muitos recursos e muito desenvolvimento com a parceria com os prefeitos. Inclusive, nessa questão de trazer recursos, você é médico, como já disse aqui, para a área da saúde pública. A gente tem várias carências, deficiências, inclusive pelo atendimento no Sistema Único de Saúde, o SUS. Inclusive, faltam leitos em UTIs. Pessoas estão morrendo. Como resolver esse problema? Como discutir isso o mais breve possível para trazer recursos e resolver esse problema? Certo. Nakato, veja bem. Lá em Brasília, com emendas de bancada, você consegue ajudar, por exemplo, o Hospital de Barretos, o Hospital de Jaú, 100 milhões por ano. Aqui em Presidente Prudente, agora, nós estamos com o Hospital do Câncer. Então, com certeza, também, nós temos possibilidade, com uma emenda de bancada, 20, 70 deputados, trazer muito recurso para o Hospital do Câncer. Para a área da saúde, nós conseguimos sempre trazer equipamentos. Quando eu fui deputado, nós trouxemos muitos equipamentos para Santa Casa, para o Hospital Allan Kardec, também São Paulo, onde a gente ajudou o Instituto Danto Pazanese. Então, assim, existe possibilidade de você ajudar na construção de postos de saúde. O Presidente Prudente foi o Coabão, que é um posto de saúde que realmente atende uma população muito carente. E você consegue trazer equipamentos para a UTI, como você bem citou, Nakato. Realmente é muito importante, não só na área da saúde. E também o orçamento da saúde, que deve ser 10% do orçamento da União, repassado para o Estado e para as prefeituras de todo o país, infelizmente no Brasil é repassado só 3,4%. Então, a conta não fecha, por isso que as Santas Casas pedem água, muitas vezes entrem na adiplência. O provedor, o administrador não é compreendido, né? Mas é que porque esse orçamento, ele deve ser aprovado através da Emenda 29, que é a possibilidade de nós, deputados, trabalharmos firmes com o Presidente da República, próximo eleito, para que repasse todo o recurso da saúde. Ainda sobre investimentos para a nossa região, a nossa matriz de transporte é rodoviária, por meio de caminhões. A gente saiu de uma greve dos caminhoneiros que parou o Brasil, a nossa região inclusive. Nós temos na nossa região uma ferrovia que está sucateada, está esquecida, abandonada. Tem possibilidade de uma discussão dessa para realmente efetivar um trabalho que volte esse meio de transporte para a nossa região? Sim, com certeza, Nakato. Eu fui da Comissão de Transporte em Brasília e trouxe especialistas na nossa região. Nossa região é riquíssima. Nós exportamos para mais de 36 países sementes, nós exportamos agora batata doce, nós temos a hidrovia, que é desperdiçada, os melhores rios do Brasil praticamente estão aqui na nossa região. Nós temos a rodovia, temos a parte aeroportuária, dos aeroportos e a ferrovia que é sucateada. Métrica, a bitola larga ali na região de Panorama, então aqui nós temos condições plenamente de fazer uma intermodalidade, Porto Seco também, trazer desenvolvimento a exemplo do que ocorreu em Lille, na França, que era a segunda pior cidade da França e se tornou a segunda mais desenvolvida. Trazendo saúde, trazendo indústria, trazendo realmente o desenvolvimento. Tá certo, candidato. Você tem 10 segundos para as considerações finais? 10 segundos. Ok, um abraço para vocês, queridos eleitores, querido povo de Deus, me coloco à disposição de vocês para ajudá-los no que for preciso. Tá certo, candidato, seu tempo acabou, muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Pela participação. Obrigado, então. Você escolhe de hoje, fica por aqui nessa rodada, nessa série de entrevistas com os candidatos ao cargo do deputado federal, tanto no Noroeste quanto aqui no Oeste Paulista. você segue agora com a programação do SBT, notícias do país e do mundo, com o SBT Brasil. Até mais. Tchau. 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 Tchau.